Olha, pastor, parabéns por ter pessoas que reconhecem o teu valor e a tua importância. O senhor não foi escolhido para ser um grande atleta e fazer gols históricos, mas o senhor foi escolhido por Deus para fazer golaço na família das pessoas que estão aqui. Pessoas essas que reconhecem a tua importância e o teu valor, e acima de tudo, reconhecem a tua obra, a obra de Deus na tua vida, a obra que Deus tem feito no teu coração. Olha, pastor, muitas vezes as pessoas olham a vida de um pastor e pensam, ah, a vida de um pastor é mil maravilhas, é só felicidade, é só coisas fáceis, é só viver aquilo ali, é muito fácil. Mas esquece que a vida de um pastor, além de ter sua vida comum, sua vida singular, a sua vida comum, sua vida com a sua família, sua casa, seus afazeres diários, além de tudo isso, o senhor tem a uma obra, a obra de Deus na tua vida, a obra de Deus na tua sangue. E Deus, quando se chamou, te capacitou para essa obra, mas mesmo Deus te capacitando, essa obra, ela requer muitas lutas, muitas barreiras, muitas dificuldades. E quando o senhor se levanta para fazer a obra de Deus, com certeza, absoluta, quando o senhor se levanta para fazer a obra de Deus, o inimigo também se levanta tentando te derrubar, derrubar a tua vida, não deixando o senhor, querendo fazer o senhor recuar, reproceder, mas saiba que Deus é contigo. Ele é contigo, aquele sonho, aquele desejo que o senhor almeja no seu coração, na hora certa, Deus vai te dar. E que o senhor possa ser muito usado na obra de Deus. Que essa igreja possa crescer muito, crescer fisicamente, e crescer acima de tudo, espiritualmente. Que as pessoas que estão aqui, possam reconhecer Deus na tua vida, e seguir o teu exemplo, pois você segue o exemplo de Cristo. E pastor, a palavra de Deus diz, que vai chegar um dia, vai chegar um dia, que o senhor vai ter um encontro com a autismo. O senhor vai ter um encontro com Deus. E quando o senhor estiver de frente com Deus, ele vai olhar para o senhor, e vai dizer assim, Filho amado, receba aqui, a tua coroa da vitória. Receba aqui teu galardão. Pois só na luta que o senhor está passando aqui, todas as dificuldades que o senhor está fazendo aqui, o senhor está plantando para o céu. Está plantando para a tua salvação. Pois no dia certo, Deus vai te recompensar. E vai dizer, entra, filho. Aqui é teu lugar ao meu lado. Entra, meu filho, aqui é teu lugar. Pois você plantou coisas boas na terra. Pessoas foram salvas com a tua palavra. Pessoas foram salvas com o teu trabalho. Pessoas foram salvas com tudo que você se negou para fazer para os outros. E Deus te abençoe igrejosamente. Te dê muita paz, muita saúde, muita felicidade. Fica com Deus. E agora, pastor, é hora de o senhor falar. É hora do senhor agradecer. Sua mãe do Senhor. Amém, queridos? Amém. A minha palavra é grátida a todos vocês. Que muitos aqui sabem da minha história. Mas eu quero dizer para vocês que vocês me surpreenderem. Eu estou grato a Deus. Tenho nem palavra para mim poder se expressar neste momento. O quão grande o meu coração está alegre. Amém? Eu estou aqui pensando em Deus como tu é fiel. Surpreende as nossas vidas dia após dia. Deus, ele é fiel. E eu quero agradecer a todos vocês. Que prepararam e estão participando desta festa. A irmã Flávia, Deus abençoe. A minha esposa. Nunca desistiu de mim. A minha mãe. Deus abençoe a vida desta igreja, dos obreiros, de todos, sem excesso nenhum. Sem exceção de nenhum. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém.